Eu tenho que seguir, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez a nossa vida? E o que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de esquecer por quê O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é que eu sempre mais A minha estrada corre no céu, mas Agora eu vejo a perto, vem Vem, 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 vem E eu quero sentir a intenção Sobre o teu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça, desv보다, me beba E me faz esquecer Oh, 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 oh Nesse discípios Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez a nossa vida? E o que a gente não faz por amor Mas tanto mais Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é terem sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem de peça, vem sem fim Dentro de mim, que eu quero sentir o corpo pensando Sobre o meu, vem meu amor e pra mim Me abraça devagar, me beija e me faz esquecer Oh, 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 oh O heral, o heral, o heral O heral, o heral, o heral, o heral O heral, o heral, o heral, o heral, o heral Sorry Sorry It's all that you can say Yeah Yeah It's all my hands do Wars will come easily Life's boring, life's boring Forgive me 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 Amém. Amém.